Bom dia, gente. Então, eu tô indo pra faculdade agora, porque vai ter o trote hoje. Eu acordei, eu nem consegui dormir, foi horrível na noite, mas tudo bem. Eu acordei e eu tô me trocando, eu não sei com que roupa que eu vou, eu vou mostrar como que tá minha roupa, calma aí. Tá, a roupa ficou assim. A minha da FAP. Mas é. Contextualizar um pouco, porque você não vai ficar meio sem peça em cabeça, mas basicamente, agora eu já tinha me unido com a galera do prédio, pra ir pro trote, porque todo mundo é da mesma faculdade, todo mundo se conheceu, e foi isso. Cuidado aí. Vocês vão ter que pegar uma fila consideravelmente grande, mas tá tudo bem. Essa parte aqui, um veterano acompanha a gente até lá dentro, na parte que tava tendo trote. Tava ter umas doações e tudo mais, pra pegar o kit, o abadá e etc. Eu ouvi uns gringos ali, ó. A galera é na sua linha, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O mesmo, o mesmo, o mesmo. O mesmo, o mesmo, o mesmo. Agora todo mundo já sabe. Bocu rosa. Dentro do teatro tava tendo várias apresentações, vários sorteios. E aí, depois disso, todo mundo teve que se reunir lá fora, na frente da faculdade, pra participar da Gincana em grupo. Mano, daqui a pouco não aparece. Sou o quadro. Tô indo pra Gincana agora. Perguntas aqui. Pergunta com menos som, tá? Usando minha imagem. Usando. Eu sou o cameramen, tá ligado? Eu sou o cameramen. Vai, 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 vai. Eu acho que na garrafa, acho que é o time, hein? Vem. Aê, vai. Aqui, 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 aqui. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos. Então, eu esqueci de gravar, eu me arrumando, mas eu já cheguei em casa, eu me arrumei. Foi muito legal o trote, olha o que eu ganhei. E agora a gente tá indo pra uma boate, uma festa. Não me dá do lugar a vitrine e lounge. Tipo, ficou reservado pra FAAP. Então, tipo, todos os alunos tão indo pra lá. E tem que levar caneca pra se identificar, né? E eu esqueci de fazer um Get Ready With Me, mas... Essa é a roupa muito básica. Eu já usei a lei outro rolê e eu tô repetindo mesmo, porque eu não tive que atividade pra pensar. Camisa branca, calça cinza e meu blazer mid. Então, ó, esse é o fit, camisa branca simples oversized, a calça cinza. E eu tô levando essa bolsa aqui com algumas coisas, carregador e tudo mais. E vou levar caneca também. Como eu vou ter aula também depois, tô levando umas coisas aqui dentro da bolsa, sabe? E eu provavelmente vou ficar direto da festa, vou ir direto pra escola. Então, é. Chegamos, gente. Chegamos, chegamos, chegamos. Olá, gente. Oi, é. Deixa bem claro aqui que eu conheci essa galera toda nesse dia. Eles são muito legais, inclusive, mas eu não lembro o nome de quase ninguém. A importância é usar droga, beber e beijar na boca. Ai, que delícia! Dá a boca vermelha e beijar. Ele pode faltar, ele é o primeiro semestre. Esse é o primeiro semestre. A gente tem que comprar uma licença. Posso te mostrar no vídeo, Igor? Ai, tem problema. A gente tá indo pra escola agora, porque a gente é quatro vagabundos que estudam e vêm pra festa antes. Não, relaxa, eu vou pagar. Oi, gente, a gente tá aqui na faculdade já, dá oi, gente. Pois é, bêbados, mas nós estamos. A galera de cinema tinha aula hoje? A galera de cinema? Todo mundo que é da noite tem aula, entendeu? Nossa, que esvagabundo, que esvagabundo. Ó, gente, aqui é a entrada da faculdade, ó, deixa eu gravar. Mostra, faz o tour, faz o tour. Então, aqui já é a entrada, a gente tem essas esculturas. Esculturas muito bonitas, sim. Aí, vindo pra cá, a gente já tem um elevador. O elevador, a gente vai usar agora. Já amei, já amei. E a gente já vai ali pra rádio e TV. Rádio e TV. Acontece, né? Acontece a mágica, a mágica, sim. Exatamente, a mágica do audiovisual. Estão preparados? Sim ou não? Aqui a gente tem até uma TVzinha. Olha a TV pra gente assistir TV. Então, aqui só tem programa da FAP, entendeu? Os me já também, os meus também. Eu vou tentar gravar depois na aula, viu? Vou aqui. E ele gravando um posto nos vlogs. Mano, no YouTube, velho. Eu gravo, eu dito um vídeo pra você no YouTube. Então, a gente vai apertar o tour. Sim. Oi, gente. Beijos todos no canal do Gabriel. E vou que a gente vai tomar café. Aí, acabei de comprar águia. Eu comprei lanche. Comprei um croissant de calabreiro. Sei lá, catupro. Você não compra, mas eu comprei uma água. Eu comprei água, foi isso. Olha como eu sou grande aqui, desse lado. Não me realça nem um pouco. Caralho, minha tampa. Não. Caiu. Muito obrigado. Dá um e aí, gente. Tô aqui esperando o Uber agora, porque minha loja acabou. Eu tenho que voltar pra casa, tô morrendo de fome. Tô morrendo, tô morrendo. Cheguei no prédio já. Agora eu tô subindo pro meu quarto. Nossa, eu tô com muito sono. Eu tô muito cansado. Olha ali. Que susto. Que susto. Ah! 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 Deu a logo no Jolente! Michael Jackson! Foi apenas... Um minuto... Quase dois reais! Deu a logo no Jolente! Que gerente é muito bom! Cachimbo misterioso! Misteri... Cachimbo misterioso! Cachimbo misterioso! Cachimbo misterioso! Por apenas... Quase dois reais! Deu a logo no Jolente! Sua mãe! Por apenas... Sua mãe! 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 Sua mãe!